Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, Salma aqui com vocês e bem-vindo de volta no Planet Coaster Pode o like aí se você tá gostando da série Muito obrigado pelo apoio de todos que estão acompanhando aí Eu vi as dicas, alguns falaram que pra não exagera nada do coração Alguns falaram pra colocar os brinquedos mais apelões no começo pra chamar atenção Então vamos que vamos né galera Último vídeo ficou com minha voz meio baixinha por causa do microfone que tava desconfigurado Porque eu tinha instalado o Windows novo Mas vamos que vamos galera Esse brinquedo deve ser louco hein cara Tentar alinhar ele direitinho com um aqui E afastar ele um pouco Pra ter uma fila boa Beleza Coloca a entrada Colocar a reentrada A entrada vai ser por aqui Colocar saída 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 por aqui É Fila Aqui Calma, calma Agora temos que fazer aquela fila Não, menos, menos Menos, menos, menos Menos, menos Vai tá no mínimo cara Tomara que não dê problema hein Ele não quer ligar né Nossa Ele não quer ligar galera Por que que ele não quer ligar Vamos fazer o seguinte Menino Não vai Não vai Cara Então vou tirar tudo isso Vou tirar tudo Mas tá maluco Ele tirou a estrada cara Bom Vou colocar ele mais longe então galera Qual é Esse aqui Esse aqui mesmo Fechou Agora vamos botar a entrada A saída Filma Agora ele tá aceitando Beleza Agora é só colocar A fila pra cá Fechou Acho que tá bom assim né galera Agora dá saída Pronto Acho que tá tudo certo aqui Ligar Não é que tá no começo cara Não é que tá no começo Vamos ver Opa A galera já tá começando a entrar Fila Vamos No brinquedo Junto com eles galera Pra ver como que ele funciona Beleza Vai vai Chega aí galera Chega aí Brinquedo novo Senhoras e senhores É colocar algumas árvores aqui galera Aqui já quei negócio de pirata Botar umas árvores aqui de pirata Aqui Aqui o chão Aqui já é outra coisa né Aqui já é Uma árvore normal Arvore normal Arvore normal Arvore normal Aí sim cara Aí sim Vamos aí junto Vamos junto Ó Cês tão prontos galera Já tá enchendo hein Fechou Fechou Uuuuh Como que vai ser esse brinquedo cara Uuuuh Nossa Parece que é um barco isso aqui Ah mas isso aqui Tinha que te dar 360 né velho Noooossa Senhora Nossa senhora Uuuuh Ainda não começou O maluco Vocês tão gritando já Nada não Isso aqui não faz nada Oooooopa Que que é isso Que que é isso Meu Deus do céu Tô ficando com o enjão Não Meu Deus ele deu volta Ele deu volta Deve Nossa senhora Ai Tô com o enjão Ai Tô com o enjão Eu quero descer Eu quero descer Uuuuh Nossa senhora Eu quero descer Nossa senhora Meu Deus galera Ih pararam no ar Deve ser Deve ser muito louco Deve ser muito louco cara Eu nunca fui num brinquedo desses aí galera Mas eu sei que meu coração vai parar Gostei hein Nossa olha a fila aqui cara Por causa do brinquedo novo Ninguém vai no pirata não Caraca que fila grande Uau o que 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 eu faço com essa fila cara Vê se eu coloco o traseiro daqui até aqui Eu vou ter que parar o brinquedo Eu vou ter que parar o brinquedo Não Deixa o próximo O próximo Meu Deus Muita fila cara Muita fila cara Não posso tirar isso aqui que tem público aqui velho Tem que desligar o brinquedo velho Vamos no barco Vamos no barco Obrigado Desculpa aí Transtorno galera Esse brinquedo é muito bom Eu vou ter que estender a fila galera Não tem jeito Tá faltando luz no parque hein Tá faltando iluminação galera Pode sair daqui por favor Vai tem que colocar outro brinquedo aqui mais pra frente Pra galera vir pra cá Ó vamos lá Vamos primeiro Vamos fazer o contrário Vamos fazer Nós vamos fazer Estrada azulzinha Muita Muita E muita E muita E muita 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 fila Pronto Agora Agora a gente vai colocar o brinquedo Vamos colocar Esse aqui Esse aqui parece bem louco Gigante cara Que que é isso Que brinquedo é esse galera Pronto Entrada Saída Entrada Agora Trazer a estrada Até Da saída Fechou Pode ligar o brinquedo Só pra tirar um pouco Da galera Que tava aqui Fechou Agora Agora vamos trabalhar Nessa estrada Aqui Tá errado Ah não Já tá errado Aí Agora fechou Galera Agora fechou Nossa Esse brinquedo Deve ser louco Cara Fazer os testes Aqui Não Ele tá aberto Não posso fazer teste Aqui Vamos testar Galera Vamos junto Vamos junto Beleza As pessoas Estão chegando Fila grande Vocês estão prontos Estômago pronto Eu vou te contar Esses brinquedos Esses brinquedos Pra tirar Estômago Coração Tudo Entrada Tá aberta Ainda Vou carregar Mais gente Assim que parar A fila A gente A gente sobe Parou a fila Parou a fila Prontos O que esse brinquedo Faz É igual o outro Esse aí é igual o outro Cara Não tá fazendo o efeito Do outro Não Isso aqui tá de boa Ui 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 Meu Deus Tá amanhecendo Caraca What the fuck Olha A outra é melhor Cara Eu achei a outra melhor O que vocês acham Eu achei a outra melhor Acho que é menorzinho Nossa Esse aqui deve ser muito louco Porque é a distância Olha isso Cara Olha isso Galera Nossa Caraca Que louco E parou Fechou Agora as filas Estão boas Não estão Só aqui Que tá errado Cara Já tira Pra não estragar O resto das estradas Vai ter gente Voltando Cara Estão Trancados Aqui Por que Bom Vamos colocar Algumas Bom Botar Umas lojas De souvenir Aqui Na saída Aqui o cara Quer sair E comprar Um chapéuzinho Esse Esse aqui Chapeuzinho Não vai ter fila Aqui Não Larga Ok Estamos com 1200 Pessoas No parque Galera Esse aqui Tá indo Bem É E tem coisas Que não estão Prontas Ainda Galera Tem Como Monitorar Os brinquedos E tal Pra não ter acidente E nada Aí Tá vendo É Comenzão Ainda não saiu Então Já que estamos Na alfa Ainda Então Por enquanto Não tem acidente Essas coisas Eu acho Peruiu Meu Deus do céu Acidente Num tipo de parque É pra matar Não sei se muda Alguma coisa Colocar essas Árvores E tal É Só os brinquedos Dos piratas Vou ter que Vou ter que Para ele E afastar ele Um pouco Porque ele Tá muito perto Galera E aí A fila Fica Concentrada Toda aqui Vou ter que Para ele E afastar Um pouco Tirar Tudo Que eu Coloquei Aqui Não faz Mal Faz tudo De novo Talvez a galera Fique triste Mas Obrigado Galera Obrigado Fazer isso Que ele Não vai render Beleza Dá pra mexer Nele Ne Passar Um pouco Pra cá Pessoal Ele já sai Direto Nas comidas Beleza Beleza Não Vai reto Não Vai reto Vai reto Vai reto Vai reto Vai reto Vai reto Isso aqui, a fila ficou perfeita aqui, hein, galera. Fechou. Agora sim. Agora sim, galera. Olha isso como ficou perfeito aqui. Vou tirar essa lâmpada daqui. Mas pra que essa lâmpada aqui, cara? Pra chamar atenção, né? Beleza, tem muitos brinquedos, galera. Será que ele tá ganhando dinheiro e bastante dinheiro, cara? Bastante dinheiro, galera. Fechou. Decoração. Cadê as lâmpadas? Cadê aquelas lanternas que eu coloquei no chão, hein? Hum, não tô achando, cara. What the fuck, cara? Cadê? Cadê? Não tem, hein? Uh, agora ficou chão, hein? Olha a pedra tá voando, cara. Pedra voadora, cara. Mas é isso aí, galera. O nosso parque é esse. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. E seja feliz. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri